E aí galera, seja bem-vindo a nossa primeira aula de Python aqui no canal. E na aula de hoje vamos ter duas etapas, ok? A primeira etapa vai ser a instalação do que nós precisamos para estar programando em Python. E a segunda etapa, para falar a verdade, vai acontecer tudo simultaneamente, é eu estar explicando para vocês a linguagem, o que é uma programação em Python, principalmente para aqueles que estão começando, que nunca programaram nada na vida e nem tem noção exatamente do que significa ser um programador. Tá bom? Eu vou fazer duas simultâneas, uma vez que eu vou estar fazendo a instalação, isso leva um tempo e eu já vou falando. Bem, se você quer se tornar um programador Python, tá? Um programador Python hoje eu acho que é o que melhor ganha, até mais do que um JavaScript. Tá ali, mais ou menos, tá? Então, Python é uma linguagem de programação recomendada por ser muito simples de se aprender e ser amplamente utilizado nas empresas, ok? Nas grandes empresas. Talvez seja a linguagem mais utilizada nos dias de hoje. Então, para você desenvolver, começar a aprender Python e tudo mais, você vai precisar basicamente de um programa, mas em geral a gente instala dois. E eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos aqui, na verdade, o nome programa é um nome errado, na verdade a gente chama de interpretador. Você precisa ter o Python no seu computador para você desenvolver seus programas em Python, tá? E no caso, para você baixar o Python, que nós chamamos de interpretador, você vai vir no Google, ok, e vai simplesmente digitar Python. Digitando Python, dá um Enter. O primeiro site que aparece, dessa vez não foi o primeiro, porque apareceu um anúncio. Tem que ver se vai aparecer algum anúncio. Tirando o anúncio, o primeiro site que aparece é o site Python. Você vai procurar para esse site aqui, ó, www.python.org. Você clica nele, vem aqui, essa é a página principal do Python, não tem muito o que ler aqui. Vem logo em Downloads. Aqui, Python para Windows. Download for Windows. E aí você vai clicar, é o Python 3.8.4. Existem duas versões básicas do Python, existe o Python 2 e o Python 3. Só que o Python 2 está caindo em desuso, levou um certo tempo para isso acontecer, mas todo mundo agora, se você vai começar com o Python, é Python 3. Aí tem as variações aí, a questão de atualizações, tá? É 3. alguma coisa. Qualquer 3. alguma coisa é o suficiente para você estar seguindo esse curso, tá? Que é o mais atual. Então, o Python 3.8.4, que eu vou baixar aqui agora com vocês, ele é um arquivo bem pequenininho, ok? Você vai clicar nele para executar, executa, e aqui, ó, instalar now, ok? É uma instalação simples, não tem muito o que investigar aqui, dá enter, 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 ok, aceito, e faz a instalação, tá? Bem, enquanto eu fico fazendo a instalação, a ideia é a seguinte, esse primeiro programa que a gente está baixando é o próprio interpretador. Como assim, interpretador? Quando você cria um programa, na verdade, você escreve linhas de código, é um texto, ok? E aí, o que o interpretador faz? Ele pega esse texto e transforma em ações que você determinou. Então, por trás de qualquer coisa, de qualquer programa, seja um aplicativo de celular ou de um jogo de videogame, existe por trás daquelas imagens, existe um texto que está sendo lido, ok? E aí, a leitura desse texto é o que está gerando tudo aquilo que você está vendo, às vezes de bonitinho na tela, de vídeo, de ações, de interface, tudo isso por trás disso tem esses textos. Então, desenvolver um programa, tá? Seja em qualquer linguagem, de modo geral, é você estar criando esses textos, esses scripts. Existem outras linguagens de programação, como o Labview, que é uma linguagem de programação em bloco, ok? Que a programação já não é mais escrever texto, é ligar fiozinho aqui, fiozinho ali e você conectar as funções. Esse é um outro tipo de programação, tá? Que costuma ser bem mais pesada para o computador, mas tem suas aplicações bem restritas dentro da indústria. Então, programar em Labview, por exemplo, é você estar focando em conexão com hardware, medidas e tudo mais. Já a programação em Python, ela já é mais ampla. Ela serve para qualquer coisa, para jogos, para aplicativos, para, sei lá, simuladores, qualquer coisa que você queira desenvolver relacionada a um software, você consegue fazer com Python. Uma coisa bem interessante é que o Python é open source, ou seja, ele é de graça, ok? Então, você vai baixar de graça e tudo que você vai precisar vincular da Python é de graça. E uma coisa bem interessante que tem dentro da linguagem Python é uma biblioteca chamada Tension Flow, que é uma biblioteca desenvolvida pela Google que está vinculada à inteligência artificial. Então, você consegue desenvolver programas de inteligência artificial usando essa linguagem Python. Não é à toa que a linguagem Python se tornou tão famosa, tão popular nos dias de hoje, tá bom? Bem, já fez aqui a instalação, ok. Depois que você faz essa instalação, o que você vai executar aqui é o IDLE. I-D-L-E. Depois da instalação, você vai ter esse cara aqui, disponível no seu computador. Você clica nele e o que eu tenho aqui agora é o nosso Python. Isso aqui é o nosso interpretador. Então, se eu passo o texto para esse programa aqui, ele vai executar esse texto e vai executar as ações que eu coloquei dentro do texto, ok? Essas ações podem ser abrir uma página da internet, nessa sequência. Abrir uma página determinada da internet, verificar um preço de determinado objeto lá que eu coloquei. Verificar se eu preço está maior ou menor de um valor que eu determinei. Se estiver menor, usar tal página para me mandar uma mensagem no Telegram. No WhatsApp não é muito fácil, mas no caso, no Telegram. Me mandar uma mensagem no Telegram. Então, esse texto, que na verdade nós chamamos de script, ele vai ter toda uma escrita ali, que é o que nós aprendemos quando nós estamos desenvolvendo, aprendendo uma linguagem de programação, nós aprendemos a escrever esse texto. E aí, quando a gente passa para esse cara aqui, ok? O Python, ele vai ler esse texto e vai executar todas as ações que eu coloquei. Então, esse cara aqui é o que executa as ações, só que ele é muito cru. Por exemplo, se eu começar a escrever aqui, ele não vai deixar claro se eu cometi algum erro de escrita, se eu não esqueci uma vírgula, tá? Então, a gente precisa dele porque é ele que vai executar as ações. Mas por que a gente vai baixar mais um programa? É porque o outro programa, ele vai dar uma interface mais amigável para a gente, ok? Amistosa para a gente. Ele vai deixar uma tela mais escura, para não incomodar tanta vista, porque o programador passa muito tempo na frente do computador. E vai ter alguns recursos que o Python cru não tem. Mas ainda assim, eu preciso dele. Por quê? Porque o programa que eu vou baixar, ele não tem a habilidade de executar os códigos Python. No caso, eu coloco o Python dentro desse programa que vai ter uma interface bonitinha. Esses, na verdade, não tem só um. Existem vários. Esses programas que vai ter uma interface bonitinha recebem o nome de IDE, ou Ambiente Desenvolvimento Integrado. Existem várias IDE. E muita gente que começa na linguagem Python escolhe uma IDE chamada PyCharm. O que eu vejo de ruim no PyCharm, principalmente para quem está começando, é porque você se habitua com uma IDE que é exclusiva para o Python. Você não pode programar em C ou em JavaScript dentro do PyCharm. Isso é ruim. Por quê? Porque depois que você se apega a uma IDE, dificilmente você larga ela. Então, eu recomendo para vocês que a IDE que eu vou usar aqui vai ser o Visual Studio, que é uma IDE que serve para qualquer tipo de linguagem de programação, para a maioria dos dias de hoje, ok? Então, a gente já tem o Python instalado. Vou minimizar. Então, eu vou vir aqui agora e vou buscar por Visual Studio Code, ok? Code. Então, dou Enter. Primeiro site aqui. Vou clicar. E já vai aparecer aqui de cara. Não tem muito no site o que falar. Já de cara aqui, já coloca Download. Você baixa o Download para o Windows. Você vai fazer o Download. Clicou uma vez. Vai aparecer aqui para caso não abra o Download. Mas já está fazendo aqui embaixo. Ele tem um arquivo de mais ou menos 50 MB. 54 MB. Então, a ideia é a seguinte. Esse Visual Code vai servir para gerar uma interface. Ok? E aí, eu consigo fazer os meus programas em Python dentro do Visual Code. E eu não vou precisar estar utilizando esse cara aqui. Eu preciso ter ele instalado no meu computador, porque é ele que, por trás do Visual Code, vai executar as ações. Então, precisamos instalar ele. Ele é o Python em si, se a gente fosse deixar claro. Ele é o Python. O outro é um acessório. Aqui, em geral, todo mundo usa algum tipo de acessório do tipo IDE. Então, abaixo aqui o Visual Code. Vou executar. A execução também é sempre muito simples. É executar, aceitar, ok. Próximo, next, por aí vai. Até terminar a instalação. Próximo, próximo. Adicionar path, criar um ícone na área de trabalho. Próximo, próximo, instalar. Pronto. É uma instalação rápida. Esses programas são bem pequenos, ok. E aí, dentro do Visual Code, a gente vai ter acesso a várias extensões. Desde extensões que vão estar vinculadas ao Python em si, ok. Para te ajudar a desenvolver o seu código. Quando eu falo te ajudar, é ele orientar ali, ó. O comando é print. Parece que você quis escrever print, mas você só escreveu print. Você comeu o T. Então, ele vai marcar para você, ó. Tem uma palavra errada aqui que não está fazendo sentido para o Python. E aí, você vai corrigindo essas coisas. É muito bom você ter uma ideia. Então, ok. Vou executar aqui, ó. Já vai iniciar o Visual Studio, que muitas das vezes a gente chama só de VS Code, ok. Ele tem essa interface. Uma coisa bem legal do VS Code é o fato de você usar Ctrl+, para aumentar as letras e tudo mais, como se fosse um Zool. E o Ctrl-menos, para diminuir, tá bom? Então, aqui, ó. Já à esquerda. Diminui um pouquinho, porque eu aumentei demais. Aqui à esquerda, você vai ter acesso a esse ícone aqui, que é para instalar extensões. O VS Code, ele é para qualquer linguagem. Então, você tem que meio que preparar o VS Code para você estar programando em Python. Então, você clica aqui nessas extensões, ok. E aqui vai aparecer várias extensões que você pode estar utilizando. Aqui, no caso, eu fiz a instalação. Eu já tinha a extensão. Acabou não exatamente fazendo a instalação. Eu vou desinstalar aqui para vocês verem, ok. Então, eu vou vir aqui nas extensões. E aqui tem as recomendadas. Eu não tenho nenhuma extensão, ok. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou pesquisar por uma extensão. Eu posso pesquisar pela extensão Drácula, que é uma extensão muito utilizada, ok. Mas ela é uma extensão de estética. Então, eu venho aqui, ó, em Drácula. Posso clicar em instalar. Vou pôr em instalar, instalar aqui. Quando eu fizer a instalação, ele vai mudar a interface, ou seja, a aparência do meu Visual Studio. Ele é uma extensão que é só de estética. Só que muita gente utiliza, tá. Então, eu vou instalar isso aqui só para vocês verem. Já instalou. Vê que já mudou a coloração aqui do meu Visual Code. É uma extensão pequenininha. Agora, vamos ao que interessa. Eu vou buscar aqui também a extensão do Python. Por quê? Porque eu quero programar em Python. Então, eu vou vir aqui, ó. Python. Escrevi Python. A primeira que aparece aqui, ó, da Microsoft. É essa extensão que eu preciso. É usando ela que eu vou conseguir fazer o Visual Code e escrever ali meus programas em Python. Então, instalar. Já cliquei. É muito rápido a instalação. Até porque eu já tenho o download da extensão. Ok? Beleza. Depois de fazer a instalação do Python e tudo mais. Deixa eu apagar aqui. Agora, anote que eu tenho aqui, ó. É recomendada. Não tem nenhuma. Mas, enable. Que são as instalações que eu baixei e estão ativas. Eu tenho a do Python e eu tenho a do Drácula. São duas. Um programador mesmo trabalha, às vezes, com umas 15, 20, até 30 extensões. Ok? É extensões que vai facilitar para você voltar no código. Extensão que vai realçar uma parte. Existem várias. Para a gente aqui que está começando, eu só preciso da do Python. A do Drácula foi um extra aí para quem gosta de deixar um negócio com uma estética um pouco diferente. Beleza. Já estou com essas duas extensões. Agora, o que eu preciso fazer? Quando eu vou desenvolver um programa, seja qualquer programa, eu preciso criar um diretório. Uma pasta. Onde tudo que eu vou fazer vai estar dentro dessa pasta. Então, é assim que funciona o Visual Code. Quando você vir a volta aqui para cima, ó. Aqui é o Explorar. Dentro do Explorar, eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho uma pasta encontrada. Eu preciso criar uma pasta. Ok? Eu vou vir aqui nesse cara. Nenhuma pasta foi encontrada ainda. Nenhuma pasta aberta. Eu vou abrir uma pasta. Ou criar uma pasta. Ok? Open Fold. Eu vou vir aqui dentro mesmo na área de trabalho. Eu vou criar uma pasta que vai estar os arquivos do nosso curso. É isso que eu recomendo. Se você vai acompanhar esse curso do início ao fim, crie uma pasta só para o curso. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou criar na área de trabalho. Eu vou chamar essa pasta de curso. Escrevi errado aqui. Curso Python. Ok? Criei a pasta. Entrei nela. Vou selecionar essa pasta. E agora que eu criei a minha pasta, note que aqui, ó, à esquerda, já apareceu curso Python. Ok? Eu posso minimizar ela. Tem aqui essa primeira pasta, que está relacionada aos editores. Não vou mexer nela agora. E o que interessa para a gente é essa daqui. Curso Python, que eu acabei de criar essa pasta. Dentro dela é onde a gente vai começar a criar os nossos arquivos. Que é o nosso programa. Os nossos textos. A gente pode desenvolver texto para isso, texto para aquilo. Texto para calcular tal coisa. Texto para fazer tal função. Texto para, sei lá, hackear o site. Sei lá, hackear um Facebook. A gente pode desenvolver vários textos. Esses textos, eles recebem o nome de scripts. Ok? Esses textos. Então, a gente vai criar aqui, ó. Quando eu clico aqui em New File, na verdade, eu vou criar um script. E logo aqui embaixo aparece para eu estar escrevendo o nome desse script. Existe uma regra que você não pode usar espaço no nome, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. 01, ok? Underline, olá, underline, mundo. Eu evito usar acento quando estou nomeando os arquivos. Um ponto importante, vou aumentar aqui a tela. É isso aqui, ó. Note que aqui está caçada de barrinhas. Agora, eu vou colocar no final, ponto PY. E aí, mudou o símbolo aqui para o Python. Por que isso acontece? Ponto PY é o arquivo do Python, ok? E, no caso, quando eu coloco o ponto PY, eu já estou deixando claro para o Visual Studio que eu vou estar criando um código em Python. Então, eu vou diminuir agora. Dá um Enter. Criei o meu arquivo. Automaticamente, ele já cria aqui para mim, ó. Esse cara aqui. E vai aparecer para você instalar algumas extensões relacionadas ao Python, tá? Pode aparecer. Vou fechar. Não vou instalar nada agora aqui. Então, o primeiro programa que a gente vai fazer é um programa conhecido como Olá Mundo. É muito clássico. Qualquer linguagem de programação que você começa a aprender, a primeira coisa que você faz é um programinha chamado Olá Mundo. Por isso que eu botei esse nome. O que é um programa chamado Olá Mundo? É um programa que vai mostrar na tela a mensagem Olá Mundo. Acabou. Então, como é que eu faço isso? Sempre que eu quiser exibir alguma coisa, eu vou escrever print, abre parênteses e vai abrir e fechar automaticamente. Aí eu vou aqui, ó. É, abre aspas e escrever Olá Mundo. Interrogação. Depois de fazer isso, eu dou enter. Meu código não vai executar. Esse é um ponto legal das ideias. Ele não executa o código sem que você queira. Você pode escrever todo o código e no final você coloca ele para rodar. Faz o run. Para você rodar esse código, ó. Print Olá Mundo. Ou seja, ele vai exibir essa mensagem e você clica aqui. E aí, no caso, ele vai exibir a mensagem aqui por trás do terminal. Aqui vai estar todo o meu código sendo executado, sendo mostrado. E aqui no final ele colocou, ó. Olá Mundo. O que mostra que está funcionando tudo ok. No caso, só para vocês terem uma noção melhor, vou colocar aqui, ó. X igual a 2. Y igual a 3. Z igual a X mais Y. Eu já criei uma sequência de códigos aqui. O que eu posso fazer? Note que não está aparecendo qual é o valor de Z. Então, eu posso colocar aqui no final, ó. Print Z. Ok? Vou dar um Enter e vou clicar aqui nessa setinha verde, né? Nesse triângulozinho verde para ele executar. Ao clicar, note que ele executou aqui, ó. Olá Mundo daqui de cima. E aqui, ó. Olá Mundo daqui de cima, né? E aqui embaixo o valor 5. Ele não mostrou o valor Y nem o valor X porque eu não coloquei para ele exibir. Tá bom? Então, é aqui que a gente vai começar a desenvolver os nossos programinhas, os nossos scripts. Espero que vocês tenham entendido, tenham curtido essa aula. É uma aula cheia de orientações, cheia de dicas, ok? Que vai servir aí para o nosso curso. E na próxima aula a gente vai começar a já ver os operadores e tudo mais. Eu pretendo ser bem mais objetivo com aulas mais curtas e diretas, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu! A gente se vê na próxima aula.